Gideão tinha 32 mil pessoas, os medianitas tinham aproximadamente 135 mil pessoas, Gideão com 32 mil pessoas teria que enfrentar os medianitas com 135 mil pessoas, o que já era um número muito diferente, Gideão estava em menor número, e Deus disse, Gideão, ainda tem muito povo aí, você não vai com esse tanto de gente, você vai com menos pessoas. Parece que tem hora que Deus quer que a gente vá fraco, de repente Deus disse, pede para aqueles que tem medo voltarem, então Gideão perguntou quem tinha medo, e 22 mil pessoas tinham medo e voltaram, e ele ficou com 10 mil, e Deus disse, ainda tem muito povo aí, e aí Gideão levou o povo para as águas, Deus deu uma direção para ele, levou o povo para as águas, e ali Deus deu uma direção, e aqueles que se abaixaram e tomaram as águas com as mãos, foram eliminados, e ficaram só aqueles que lamberam as águas, ficaram 300, Deus falou, é com esses 300 que eu vou te entregar os medianitas, 300 pessoas contra 135 mil, essa conta não fecha, e isso não existe, isso não existe, vencer 135 mil pessoas com 300 não existe, não existe, não existe for sozinho, mas se Deus estiver com você, existe. Gideão venceu 135 mil pessoas com 300, porque Deus estava com ele, que com Deus quando é menos é mais, que com Deus quando você é fraco, você é forte, que com Deus quando você é pequeno, você é grande, que com Deus quando você não pode, é aí que você pode, que com Deus quando não tem, é aí que você tem, que com Deus quando você não consegue, é aí que você consegue, porque com Deus, é com Deus, é a força dele que te leva, porque é ele que está com você, você não precisa da força dos números, você não precisa da força dos homens, você não precisa de uma grandeza aparente, para que você não se glorie, mas Deus disse, filhão, você vai com muita gente, e vocês vão se gloriar diante de mim, dizendo, a nossa força nos salvou, não, eles não foram com a força deles, eles foram com a força de Deus, não se gloriaram, e deram glória a Deus, sabe por que você está pequeno, sabe por que você está se sentindo fraco, sabe por que você está se sentindo debilitado, é aí, fraco, debilitado, sem forças, que Deus vai mostrar a força dele para você, e vai te dar a vitória, é assim, Deus te abençoe, em nome de Jesus, valeu.